O engenheiro de Ribeirão Preto em São Paulo não vai receber adicional de transferência por acompanhar obras em outros estados. A decisão da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o colegiado, não ficou comprovada a mudança de domicílio, um dos elementos que caracterizam a transferência. Veja os detalhes com o repórter Anderson Conrado. Na ação, o engenheiro que morava em Ribeirão Preto disse que foi admitido em 2002 pela Zopone Engenharia e Comércio do município de Bauru, em São Paulo. Segundo ele, os serviços foram prestados em diversas localidades, até o fim do contrato em 2017. Nesse período, o profissional teria sido submetido a sucessivas transferências provisórias, na maioria das vezes, para cidades a mais de 2.500 quilômetros de distância de seu domicílio original, como Belém, Cuiabá, Mato Grosso, Porto Velho e Manaus. Ao pedi-lo adicional, o trabalhador alegou que a empresa, mesmo tendo obras em São Paulo, optou por fazer a transferência dele para lugares distantes, sem compensar o prejuízo da falta de convívio familiar, social e afetivo. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, em Campinas, São Paulo, reformou a sentença de primeiro grau e afastou o pagamento da parcela. De acordo com o regional, o cargo de engenheiro de campo implica trabalhar nos locais onde a empregadora tenha empreendimentos, com deslocamentos a cada nova obra. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi analisado pela primeira turma. O relator, ministro Dezena da Silva, explicou que o artigo 469 da Série T prevê o pagamento de adicional de transferência somente se o deslocamento for provisório e implicar mudança de domicílio, o que não foi o caso do engenheiro. Segundo o ministro, o deslocamento eventual do empregado para localidade diversa daquela do contrato de trabalho não acarreta necessariamente a mudança de seu domicílio profissional. No mesmo sentido, o ministro Amaury Rodrigues observou que a prestação de serviços em outros locais, em se tratando de um engenheiro de campo, é uma característica marcante da profissão. A decisão foi por maioria e não cabe mais recurso.